Maranata! Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito pedido, que é um vídeo que toda vez que eu faço aqui no canal, não com esse produto, mas toda vez que eu faço aqui no canal, vocês gostam bastante. Hoje eu vou começar pedindo pra vocês deixarem o like, colocando nos comentários se vocês querem mais vídeos como esse, de design com um produtinho que eu digo, não vou precisar o nome. Vocês não estão vendo, tá? Ele é clear. E hoje eu vim aqui gravar com vocês um vídeo fazendo slime de cola Elmer's Glitter. Oh my god! Isso aí. Então, se você quer ver esse vídeo, já se inscreve no canal e bora pro vídeo, gente, por causa que essa cola eu tô com ela faz, tipo, muito tempo. Só que me dá dó de usar. Aí eu falei assim, vou usar porque o canal merece. E cá são os nossos. Então, começando, vamos começar aqui. Você vai precisar de um pote igual o todo do Zoy, porque eu não vou desperdiçar Elmer's na mesa, né? Uma colher, vou usar essa daqui com a gente madeira. Não sei se vai dar certo, mas eu vou usar ela. Aí bora, o seu ativador que você quiser usar. E a sua cola, que aqui no meu caso é a cola Elmer's Glitter. Olha aqui. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Eu ganhei da Fernanda Classe A e ela é aquela Winter mesmo, você sabe? A rosa. Então, vamos começar. Primeiro passo é colocar a cola. Gente, eu até colocaria assim pra fazer... Seninha e tal, mas eu não tenho paciência, né? Então, a gente só tira aqui mesmo. E bora! Chegar pertinho pra vocês verem. Gente, vocês estão vendo que ela é mais consistente? Vou colocar tudo aqui pra vocês e vou mostrar ela de pertinho. Pra vocês verem como que ela é, textura, cor, se ela é transparente mesmo. Gente, vem muita cola. Acho que eu não vou usar tudo. É, eu vou deixar um restinho, porque a gente pediu pra gente abrir um slime pra ela. Então, eu vou deixar um restinho, bem pequenininho. Mas eu vou deixar. Ó, pra chegar pertinho, vocês podem ver, ela é bem neon. Ó. Por dentro, ela é assim. É bem clear. Ó, como vocês podem ver. É que tem bastante quantidade, mas ó. Aqui, ó, que vai ficar espalhadinho, ela é bem clear, ó. Ela tem uma consistência grossinha, ó. Já vou colocar a colher. Olha aqui a consistência dela. Já parece que já tá ativada. Só tem que terminar de ativar, que ela perdeu um pouco da consistência. Parece cera, sabe? E aí, ó, ela é muito clear. E a cor, gente, é sensacional, né? É rosa com glitter colorido. Ó, ela é muito consistente. Muito consistente mesmo. Então, vamos aqui continuar. Essa receita, ela é bem mais cola mesmo. Ela é só cola e borax. Que a Elmer's, ela é uma das colas únicas que consegue ativar assim, né? Cola e borax. Gente, eu tô impressionada. Olha a textura disso, que delícia. A Fábio mirou uma cola branca. Duas colas brancas, quando apoia pra que está no meio da água das braninhas. E a Fábio me trouxe a com glitter. Então, eu tô acessando duas. Mas do canal, não tinha canal ainda, quando eu ganhei a branca. Então, gente, tô impressionada com a consistência, com a cor. E aí, vamos ir ativando de pouquinho em pouquinho. Porque como eu já falei pra vocês, parece que ela já teve um ponto, um ativado. Mas, né? Não sei se, né? Eu acho que ela vai ficar branquinha. Vamos ter que esperar pra ficar clear. Quando ficar clear, eu vou mostrar pra vocês lá nas minhas redes sociais. Arroba Lima Merenda. Então, já me segue lá, tá aparecendo aí na tela. E aí, como eu falei pra vocês, o borax é o ativador que eu tenho aqui. Mas você pode usar o seu ativador. Ou já de quando você quiser. Porque o borax, às vezes, é mais forte. Ou que tem gente que fala que o borax é tudo igual. Gente, o som é tudo igual. Não é. Dependendo do lugar que você mora, ele é mais forte, mais fraco. Aqui na minha cidade, ele é mais fraquinho. Então, pra uma garrafinha assim, de 250ml de água, eu uso 4 colheres de chá. Grandes. Ou 4 colheres de chá, também não é normal, mas cheias. Então, grandes não. Olha isso, gente. Talvez o restinho que tá sobrando aqui, ó. Eu usei meia cola certinho. Eu faço nos stories com a Liz. Então, você já tem que me seguir lá, porque lá eu faço tudo em tempo real. O que não tá no YouTube, tá no story. Eu fiz no Insta, né? GTV. E aí, basicamente isso. Eu vou ficar ativando e misturando a cola Elvis. Ó, não vai ter jeito, gente. Ela vai ficar branquinha. E aí, eu já tô vendo que ela tá começando a pegar o ponto. Então, eu vou colocar o bórax mais um pouco. E daqui a pouco eu vou começar a mexer com a mão, pra ela não dar aquelas linhas chatas, sabe? Aí, coloquei o bórax. E aí, ó, nesse ponto aqui, ó. Tu tá vendo que ela tá tudo dentro, mas ela sai todinha no pote já? É nesse ponto aqui que a gente gosta. Vamos começar a mexer com a mão. Com as duas mãos mesmo, entendeu? Daqui a pouco eu vou gritar a minha mãe, pra ela gravar de pertinho pra vocês. Olha que delícia, gente. Aí, nesse ponto aqui, ó, dá uma parada de colocar bórax. Eu tô colocando ainda, por causa que ela tá agudando muito na minha mão, tá bom? Mas, eu falo por causa das linhas. Ai, gente, que dó. Sujar minha garrafa de bórax com a mão, meu Deus. Ai, eu adoro. Adoro, 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 adoro. E, como vocês têm, a gente é muito gostosa, juro. Vocês gostam de dizer aí, coloquem aqui nos comentários, que eu respondo todo mundo. Ó, já ficou esbranquiçado, tá vendo? Não tá mais o neon. Porque a gente tá ativando ela, então a gente tá fazendo esse movimento. Ela cria as famosas bolhas de ar. Que não deixa a design clear, necessariamente. Mas, aí, que depois de alguns dias, a Elmer, eles falam que são três dias. Eu acho que, isso nunca serve a cor pra mim, porque eu mexo. Mas, eu acho que, em torno de uns quatro dias, ela fica totalmente clear. Eu vou fazer de tudo, gente, pra a minha ficar clear em menos dias. Pra postar uns stories e tal. Mas, eu não me aguento. Então, qualquer coisa, se demorar uns 35 dias... Vou ocupar a minha, não. Ó, tá misturando aqui. Ela tá com algumas linhas. Por quê? Porque... É normal, né, gente? Não importa se é Elmer, se é piratininha, se é qualquer cola. Sempre vai ter mistura. Se você não começar a misturar ali de esquerda. E eu demorei um pouco pra misturar. Mas, tô colocando bora, tô ativando, tô fazendo massagem. E vai dar tudo certo. Tá tudo certão. Tchau. Socorro, gente. Ó, ela já tá desgrudando a minha mão, vocês tão vendo? Ela tá pegajosa, mas você faz assim, rapidinho, ó. Já desgruda. Tá ficando boa. E aí, eu não tô deixando ela tão durinha. Mas, quando acabar o vídeo, eu vou deixar ela mais durinha. Porque, pra ela ficar clear, ela fica mole. Que a gente não mexe nela e tal. E aí, depois ela fica muito mole. Quando vai ativar ela pra você mexer, para de ficar clear de novo. Então, eu vou deixar ela num ponto. Que dá pra mexer, delícia, pra vocês. Mas aí, depois eu vou deixar ela mais durinha pra ativar. Ou, pra ficar clear. Só uma dica aí, né, gente? Que todo mundo, acho que já sabe. Mas, o Emile está falando mais uma vez. Vou limpar aqui o pote e já volto pra vocês. Tô terminando aqui de dar ponto. E que vim falar pra vocês um negócio. Vai ter gente que vai perguntar. Emile, não pode colocar shampoo, óleo de bebê? Gente, não precisa por ser Elmer. Tá bom? Mas, quem quiser colocar, eu acho que não vejo problema. Só que, por ela ter uma consistência... Eu falo em questão da Elmer. A gente tem uma questão da cola clear. Porque tem algumas que precisa, sim. Porque elas são mais, vamos dizer, mais molinhas. E aí, elas não pegam um ponto, ou quando pegam, ficam mais durinhas. Marcelo. Isso é uma inscrição de você. Mas eu acho que por ser Elmer, você tem que colocar menos. Mas, né? Não sou só se é for antes. Sou a verdadeira rainha dos olhos. Então, se eu tô falando aqui, é a minha opinião mesmo. Não é a realidade do bagulho. Sério, doido. Ó, a slime ficou pronta. Lembre de eu chamar a minha mãe. Pra gravar de partida em francês. Porque agora eu vou pegar o celular e vou gravar também. Ela ficou sensacional. Como eu falei pra vocês, eu deixei ela um pouquinho mais mole pra gravar. Nem tô sabendo brincar. Eu acho que eu deixei um pouco mole demais. Mas, depois eu vou ativar ela pra ela poder ficar clear. Porque ela tá bem esbranquiçada. Eu vou mostrar pra vocês pertinho a cor original da cola. Que depois, quando ficar clear, vai ficar. E a cor que tá atualmente. Mas, eu tô adorando o resultado. Então, olha aí que agora vai ser slime pra vocês. Então, ó. Já estou aqui. Eu vou mostrar primeiro pra vocês a cor original da cola. Essa daqui é a cor original. Tá vendo? Não roga bem neon. Bem brilhoso. Deixa eu focar aqui. E essa daqui é a cor que está a slime. A slime tá maravilhosa, gente. Perfeita, de verdade. Ó. Ela tá super click. Não posso dizer que ela tá clear, porque ela não tá. Mas, ó. Ela tá com pouquíssimas linhas. Que eu não misturei. Agora que eu limpei aqui o mármore. Onde ela tá. Com a própria slime. Tava cheia de borax. Mas, ela tá com algumas linhas por causa disso. Por causa que ela é perfeita. E agora, escutem aí o barulhinho dela. E tirem vocês as próprias conclusões. E agora, escutem aí. E agora, escutem aí. Mas, então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha slime de cola Elmer's. Se vocês gostaram, deixem o like. Se inscrevam no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Vamos dar um tchau diferente, né, gente? Deixa eu colocar como é aqui em cima. Tchau. Tchau. Ai, adorei. Gravar esse vídeo. Já quero mais fotos. Amigas que vão viajar pra dias, hein. Pode trazer, tá bom? Beijo. Tchau. Com vocês. Tchau.